Mais um dia de preparativos para os Jogos Rio 2016. Começou hoje no Rio de Janeiro e vai até a próxima terça-feira o desafio internacional de tiro com arco, que reúne os melhores arqueiros do mundo. É mais um evento teste para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que serão realizados no ano que vem. O Templo do Samba Carioca, o sambódromo, vai dar lugar nesta semana a um dos mais antigos esportes, o tiro com arco. O evento teste da modalidade começou nesta terça-feira e reúne 120 arqueiros de 27 países. Seis atletas cadeirantes vão aproveitar também para testar a acessibilidade do local. A gente está aqui na terça-feira para fazer um teste focado no Paralímpico, com a questão de acessibilidade do atleta, com os fluxos, com tudo aquilo que é necessário para a gente poder garantir que o evento paralímpico está no mesmo nível de excelência técnica que a gente tem para os Jogos Olímpicos. Esse é o 11º evento teste para os Jogos do Rio de Janeiro. E no caso do tiro com arco, é essencial para os atletas conhecerem o vento do local, já que aqui no sambódromo, as arquibancadas formam uma espécie de corredor para o vento, que pode interferir na trajetória da flecha. As instalações esportivas do sambódromo serão utilizadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano que vem. No caso do tiro com arco, a avenida vai receber instalações específicas. O mais importante aqui é garantir que o sambódromo, que é um monumento do carnaval, dos grandes shows de música que houveram aqui na Apoteosa, se torne um campo de jogo de tiro com arco. Então, esses desníveis de piso que são normais em função da água, da chuva, que são imperceptíveis para um show de rock ou então mesmo para o carnaval, eles se tornem não um obstáculo para a igualdade de competição. Por isso a gente constrói essas plataformas que você está vendo aqui atrás de mim, para garantir que todos os atletas estão atirando no mesmo nível, a posição dos alvos estão também numa mesma plataforma para garantir que os alvos estejam totalmente nivelados. Então, são situações quase que imperceptíveis se a gente viesse aqui com o sambódromo vazio, mas são totalmente necessárias para a gente ter a garantia do fair play, a garantia de que todos os atletas estão competindo na mesma condição. Entre 2011 e 2013, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco recebeu R$ 2,5 milhões do Ministério do Esporte para modernizar estruturas, contratar profissionais e apoiar a participação de atletas em competições dentro e fora do país. Hoje, são 89 arqueiros que recebem Bolsa Atleta do Governo Federal em diversas categorias.